Preciso de um directo agora mesmo de Santa Bárbara. Está a chegar. O lugar de todos os portugueses. Santa Bárbara. Desliga a câmara, por favor. A tempestade. Eu não tenho medo dela. Vem passar. Vem tempos novos. Ninguém se esconde e há quem queira voltar. O poder. E há de haver quem se queira salvar. Nunca foi tão sedutor. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. O amor nunca foi tão intenso. E os gritam. E eles dizem. Toma contra de mim. Estamos longe do fim. Estamos longe do fundo. Só que um segundo. Toma contra mim. Santa Bárbara. Brevemente. Na TVI.